Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para analisar o primeiro prospecto que aparece para entrar no portfólio, a BRBI, a BR Partners. É uma operação que a gente acompanhou desde o IPO, desde a primeira tentativa, na verdade, estão os vídeos aqui embaixo. Basicamente, aqui é uma instituição financeira, mas de um jeito diferente, não é um banco normal, comum. As áreas ali se dividem, a gente vai entrar mais a fundo, mas as áreas ali se dividem entre Investment Banking, Mercado de Capitais, Treasury Sales and Structuring, investimentos, o próprio deles ali, remuneração de capital, remuneração de capital em grande parte, título público, tesouro, tesouro selic e por aí vai, capital próprio aplicado também. Eu vejo a operação e posicionamento da empresa de forma muito positiva, a análise estrutural foi feita no IPO, aqui na descrição, lá de trás, estruturalmente, a ideia mesmo, então aquilo ali está muito válido como pensamento de como é que roda a operação. É necessário assistir pelo menos aquele vídeo, não faz sentido ficar repetindo a mesma coisa, basicamente é exatamente o que estava lá. Eu aproveitaria também o do primeiro trimestre de 2021, que é o segundo vídeo que tem aqui, um pouco antes do IPO efetivo, porque eu coloco algumas outras informações ali, justamente só para modelar, dado que estava sendo aberto o capital efetivamente, em setembro, se não me engano, do ano passado, aí sim de forma mais... em setembro ou junho, acho que junho, aí sim de forma um pouco diferente, com algumas mudanças estruturalmente é a mesma coisa. Então até que no vídeo passado lá eu falo justamente para ver o vídeo do IPO. Então a gente vai direto ao do Diligence, que permite mostrar mais a operação, expandir um pouco aqui. A distribuição da receita total na tela mostra um aumento considerável na diversificação, que era justamente um dos pontos de se fazer o IPO, é muito positivo para a redução de concentração de risco, o setor de Investment Banking, por exemplo, está mais pressionado no período, o fato de eu ter uma diversificação maior faz com que o resultado como um todo não fique afetado por causa do setor de AIB, que era bem relevante anteriormente, de Investment Banking, a gente tem aí a receita total crescendo 31% year-year, quando eu penso 6 meses de 2022 versus 6 meses de 2021, muito positivo, especialmente nesse momento. Melhoria do rating recentemente mostra justamente a solidez da operação reconhecida por agência de rating, isso para ela é relevante, auxilia em funding, capacidade de emissão de título e por aí vai. A abertura do AIB, do Investment Banking, mostra um cenário pressionado na área, é mais do que normal, a gente tem um momento de maior volatilidade, incerteza, como todo mundo sabe, reduzindo justamente a viabilidade e apetite por fuso de aquisição e transações do gênero, privatização, abertura de capital e por aí vai. Ainda assim, com participação em operações relevantes, incluindo a nossa Fleury ali com a compra da Hermia Pardini, que a gente consegue ver ali nas operações que foram anunciadas, aí só com relação ao Investment Banking, vale lembrar que nesse tipo de transação, o reconhecimento dessas receitas se dá após o anúncio da operação, esse reconhecimento é feito entre três semanas e um ano do anúncio, então assim, afeta o resultado futuro, não é porque anunciou agora que o resultado sai direto no DRE, na demonstração de resultados de exercício desse trimestre, o reconhecimento dessa receita é diferente quando se trata desse tipo de operação que é estruturada de grande porte. Mercado de capitais com forte aumento no volume de emissões, year on year, lembrando que isso daqui é um dos principais motivos da IPO, reforçar a estrutura de capital da empresa, permitindo uma maior autonomia e operação nesse tipo de emissão, especialmente de debênture e por aí vai. Essa diversificação é bem positiva, como a gente viu lá na fonte de receita, logo no começo do vídeo, a gente vai ver de novo no final, para quem pode ficar tranquilo que a gente vai rever aquilo ali. Treasury Sales e Structuring com crescimento agressivo, lembrando que esse serviço aqui é para terceiros de mercado de capitais, swap, derivativo e por aí vai, não alocando capital proprietário em risco. Então isso daqui não é algo que a gente precisa ficar preocupado de oscilação de mercado afetar a operação como um todo ou a segurança de capital da operação. A operação não tem alocação de capital proprietário nesse tipo de operação aqui. Assim como o forte resultado em remuneração do capital, grande parte de títulos públicos, o que acaba sendo afetado positivamente com a subida agressiva da Selic. A gente vê que o resultado ali teve uma subida violenta. Isso daí resulta num lucro líquido crescente, não outstanding, não é um lucro líquido que chama a atenção pelo grande crescimento, mas é bem positivo, especialmente considerando o cenário e o posicionamento dessa operação, que favorece justamente a continuidade do crescimento da captação, denotado pelo crescente funding, com prazo médio de 256 dias, o que é bem positivo, porque possibilita uma maior previsibilidade e amplitude nas operações, sim, o receio maior de saque, de retirada de funding agressivo no meio de uma operação dessa, no meio de um período desse. Aplicado cada vez mais de forma diversificada, justamente revisitando aquele número lá, como demonstrado anteriormente, e novamente agora com a abertura gráfica das receitas. Como último ponto, a empresa está conversando, tem conversas aí, está mandando conversa, para a M&A, para a fusão e aquisição, em Wealth Management, gestão de fortuna, duas operações, uma menos, uma mais incipiente, menor, e outra que já começaria contribuindo para o faturamento aqui, negociando forte, dada a natureza do business de Wealth Management, de gestão de fortuna, que em geral tem um AUM, um Asset Under Management, um capital gerido de grande tamanho, mas que tem uma baixa retabilidade, dado grande capital, risco menor desejado pelos clientes, que faz sentido, mas no preço certo, não faz sentido em qualquer preço. Isso dito durante o período transcorrido, do IPO para cá, a gente viu que a operação diversificando consideravelmente as fontes de receita, que era grande parte do ponto do IPO, e é bem positivo, o preço do ativo já não era um problema na época do IPO, como comentado, o capital humano, que é a parte relevante aqui desse tipo de operação, não registra no contábil, então aquela diluição, quando eu vou comentar a diluição lá no primeiro vídeo do IPO, era muito confortável, o período pressionado coloca o preço em uma posição mais favorável ainda, que a gente pode ver pelo gráfico do preço aí na tela, o volume negociado se mostrou não problemático, era um dos fatores considerados no segundo vídeo que eu falei, no primeiro trimestre de 2021, quando de fato teve o IPO, com a redução do tamanho do IPO, eu fiquei com receio de talvez não ter volume suficiente negociado, e isso daí se mostrou não ser um problema, é ergo, tudo mais levado em consideração, eu estou coiote, a gente deve ter a abertura de posição aqui logo, logo, a entrada paulatina compondo posição sem pressa, mas independente disso, teremos a entrada aqui, eu gosto da operação, não sei aquela história amanhã, segunda-feira, a gente vai ter a entrada na operação, aqui como sempre vai ser informado no canal, com preço, a data e por aí vai, sempre informado ali, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com o maior detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com mais umas três análises e o movimento dessa semana, valeu galera, beijão!